Música Meu Deus, sei que não sei rezar Como viver então, não é só pra pedir por mim E por outros, mas pra confortar Acalentar e agradecer dentro de nós Dentro de nós Música Luta, choro, sonho, esqueci Choro, julgo, sonho, ganho, ganho Rogar por mim Vou tentar rezar agora Despudoradamente um público Reclama Da vida eu desatimo E talvez dizer Já seja uma reza Já seja uma reza Dentro de nós Dentro de nós Dentro de nós Dentro de nós Luta, choro, sonho, esqueci Juro, julgo, sonho, ganho, ganho Perdi A vida eu desatimo A vida eu desatimo Que renuncia a morte A vida eu desatimo A vida eu desatimo Que renuncia a morte A vida eu desatimo A vida eu desatimo A vida eu desatimo A vida eu desatimo Que renuncia a morte Que renuncia a morte Se a morte morre dentro de mim Como diria o poeta Sérgio Vaz A vingança é muito bem-vinda Se utilizada como convém A vingança é muito bem-vinda Se utilizada como convém Quando alguém disser que te ama Vingue-se dele Ame-o também Até o fim do relógio Até o fim do relógio Até o fim do relógio Ame-o também Ame-o também Ame-o também Ame-o também É十one Ame-o também Ame-o também